Música Arquiteto, antes, faz um quadro mental do seu projeto. Em seguida, desliza suas lapiseiras no papel em branco, formando desenhos técnicos e expressivos. Traça o risco e apaga, traça os riscos até chegar à perfeição. Habilitoso, de olho clínico, detalhista, o arquiteto não descansa a sua mão. Traça o risco e apaga, traça os riscos até chegar à perfeição. Depois, com o passar do tempo, o seu projeto se concretiza. E todos que passam por ali, giram sua face naquela direção para contemplar aquela magnífica obra. Traça o risco e apaga, traça os riscos até chegar à perfeição. Música Música Música